Estou voltando aqui após quase duas horas de treinamento. É o primeiro dia que eu iniciei Leia. Ela agora vai falar tudo o que ela sentiu no primeiro momento. Muita felicidade. Estou muito feliz pela primeira aula. Pelas primeiras horas. Foi muito bom. Maravilhoso. Eu estancava o carro, apagava o carro. Já comecei a desgarnar muito. Perdeu o medo. Estou muito feliz pela primeira aula. Certo. E o que foi que você percebeu a diferença do trabalho em relação ao seu eu? A apreensão é muito grande em relação ao domínio do medo, o controle, o autocontrole. O que você tem a falar sobre o autocontrole? Ah, é muito assim. Você fica muito nervosa no começo, né? Eu sei com o tempo. Você vai começando a sair na rua. Você vai começando a perder o medo. Totalmente o medo. Você vai perdendo. Estou muito quase tranquila. Mas a gente está na primeira hora, né? Então. Já estou muito tranquila já. Dê um recado aí a alguém que está assistindo você. Ah, quem puder fazer. É muito bom. Você perde totalmente o medo de dirigir. Ok. Pronto. Temos aí o depoimento das primeiras horas para você sentir como realmente você vai ficar também. Até a próxima.